Vem de ladinho, que eu vou colocando Mas não bate essa, que você agora tá me amando Te dei tanto peru, que você acabou se apaixonando Mas não bate essa, que você agora tá me amando Te dei tanto peru, que você acabou se apaixonando Tu tá me amando, então vem mamando Se tu tá me amando, a joelha então vem mamando Se tu tá me amando, então vem mamando Se tu tá me amando, então vem mamando Manda mensagem toda hora, viciou na minha piroca Se quer fuder, vambora Tô sempre disponível pra tacar na tua chota Tô sempre disponível pra tacar na tua chota Se quer fuder, vambora Tô sempre disponível pra tacar na tua chota Tô sempre aí Tu tá me amando, então vem mamando Se tu tá me amando, a joelha então vem mamando Se tu tá me amando, então vem mamando Se tu tá me amando, então vem mamando